Bom dia, começando mais um dia, olha o cachorrinho, acordando, olha lá o boi, bom dia, vou chamar ele. Boi, vem, vem boi, vamos ver se ele vai vir, vem boi, vem, vem, vai ali o cachorro então. Ele já veio, vem, olha o Marcos, o Marcos está esperando o cachorrinho com a vontade de latir ele, mas está tranquilo, vem. Olha lá a familhinha do boi, já foi tudo mais rápido, ele ficou mais aqui para trás, olha que bonito ele chegando. Que bonito, que bonito o boi chegando, que lindo, veio de longe, olha aqui tem uma falha de milho. Milho de milho. Gostas? Ó, cascas. Cascas. Ih, ele não está gostando, acho que tem o cheiro de casca de... Olha lá. Olha lá, ele pegando lá do varal. Olha lá. Olha lá, ele pegando lá do varal. Vai ficar cobrinho. Será que ele gosta de casca de batatas? Vamos ver. Gosta de casca de batatas? Não sei. Vamos ver se ele... Vou deixar ele comer o quê? E vamos fazer casca de batatas para ver. Ó. Não gosta de casca de batatas. Vamos jogar tudo para ele lá. Não. Vamos ver se ele vai querer alguma coisa. Agora aqui ó, tem... Tem pipoca. Será que o boi gosta de pipoca? Gosta de pipoca, boi? Gosta de pipoca, boi? Gostou também não. Vamos catar as folhas para ele. 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 Porque ele não está gostando. Olha lá. Ele já está voltando. Soca. Olha só. Soca. Vem. Vem pegar. Ele está bem com medo. Ele não gosta de casca de batatas. Vem cá. Vem. 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 Isso você gosta, né? Viu? Isso ele gostou. Não gostou daquelas cascas de jeito nenhum. Olha, ele está tendo um cuidado de pé mesmo. Viu? O boi gosta. O boi come só o que ele gosta. Se ele sente o cheiro que ele não quer, ele não cabe mesmo. Olha o boi. Está chorindo bem embaixo. Vamos ver se será que tem manga. Já está acabando assim. Talvez se eu vim trazer uma casca para ele. Eu vou dar uma olhada para ele aqui. Só tem umas folhas ali. Uma das que já passou mesmo a época de manga. Não tem ninguna de manga. Só. Um prazer goiaba que ele gosta mesmo é de goiaba. Mas ele come folha bem. Bem de boa. Tchau, tchau.